Estudantes de escolas públicas de Campinas fizeram um protesto hoje de manhã. De acordo com a Guarda Municipal, o grupo com pouco mais de 100 alunos se concentrou em frente à escola estadual Francisco Glicério por volta das 7h20 da manhã e saiu em passeata pelas ruas do centro de Campinas até a sede da diretoria de ensino leste. Houve o bloqueio de algumas ruas, o trânsito ficou lento, a manifestação é contra a reforma do ensino médio aprovada no ano passado. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo disse que a nova base curricular é uma iniciativa elaborada pelo MEC e que as mudanças no estado de São Paulo serão feitas através do diálogo com os alunos.